E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de Eurotruck Simulator Brasil galera Vamos continuar nossa série aí e galera, no episódio de hoje eu vou comprar um outro caminhão mano Tá na hora de abandonar o Mercedão aí e comprar o nosso Ford Cargo que eu prometi galera Então mano, vamos começar aqui já pedindo o empréstimo boladão pro banco mano Onde é que tá o banco aqui? Aí galera, dá pra pedir 400 mil pro banco e é isso que eu vou pedir mano Vou pedir uma grana preta pra investir na nossa empresa Por quê? Porque eu vou ter que comprar ou aumentar a garagem pra poder caber nosso segundo caminhão galera Então bora pegar aqui 400 mil de uma vez Que aí dá pra me comprar o caminhão, turnar o caminhão, aumentar a empresa e ainda sobra E olha só galera, eu tô com essa dívida aqui de 99 mil euros aí do primeiro empréstimo que eu fiz E eu vou quitar essa dívida pra gente não ficar pagando dois empréstimos né mano Vamos quitar essa aqui ó, por 99 mil Quitei galera, agora eu só tô devendo 400 mil pro banco É dinheiro pra caramba? É, mas é menos mano Beleza Agora galera, se liga só mano Eu só tenho uma garagem pequena aqui em Paris que só cabe um caminhão mano E a gente tem que aumentar ela pra gente poder ter nosso segundo caminhão Então vamos melhorar ela aqui ó 90 mil euros, vamos pagar né mano Caro pra caramba E se liga na nossa garagem galera Finalmente aí mano, primeiro upgrade de garagem A empresa começa a crescer mano, finalmente Isso aí é louco mano, já tá top demais essa garagem aí Tem até um guindaste ali pra carregar as cargas Ó, monstro, cabe três caminhões aí Beleza E agora galera Vamos nos despedir aí do nosso Mercedes Boladão E comprar o nosso Ford Truck lá mano Vamos lá mano Pegar aqui ó Acessar concessionária de mods EAA Truck Oh, Ford Cargo Eu chamei de Ford Truck Mas é Ford Cargo Bora comprar aí Mas na real vamos tunar primeiro Quero ver quais as opções aí né mano De chunin Vamos chunar bastante esse caminhão E galera Se vocês estão curtindo a série de Eurotruck Simulator Brasil aqui do canal Deixa aquele like marotão Que ajuda muito mesmo o canal mano E se você for novo e curtiu o vídeo claro Se inscreva aí para mais vídeos dessa série Que tá ficando bem da hora mano Ó lá galera Se liga só No nosso Fordão mano É chique o caminhão mano Vamos começar a modificar aqui ó Carroceria não dá pra modificar Cabine, quero dizer Ó, dá pra alterar o chassi aqui ó Colocar um 8x4 mano Ó só Ó, legal ó Colocar duas Duas tração aqui atrás né mano Bem legal Bem melhor E ó, o caminhão tá com 190 cavalos aí No momento Vamos ver se a gente melhora isso ó Tem o motor aqui ó Turbo Intercooler Caraca 320 cavalos mano Vamos botar Aí galera 320 cavalos mano Já tá monstrinho já hein Transmissão Vou colocar essas 12 marchas com retarder Beleza Pra ficar bolada É, por dentro do caminhão é assim mesmo Não tem o que alterar Tá tudo rosa aqui mano Mas eu acho que é bug Depois arruma Pintura mano Bem mano Pintura aqui nessa Na loja que você compra o caminhão Não tem uma pintura da hora pra fazer E vou ver depois se dá pra fazer uma pintura da hora mesmo Tô achando que eu quero pintar aí de vermelho galera Eita Olha Um perol Dá pra meter um perolado mano Ó Colocando um vermelhão aqui Aí se eu colocar um bagulho puxado pro azul aqui Meu Deus Camaleão monstro galera Ó É chique demais mano Que isso Deixa eu ver se eu mexer esse aqui pro azul também Hum Que que vocês acharam dessa cor galera Ou eu coloco tudo pro vermelho mesmo E ele fica Vermelhão Bolado Bem metalizado Tá ligado Eu tô achando que eu vou fazer um caminhão vermelho Eu já tive um Mercedes azul E esse aqui vai ser vermelho galera Beleza Agora vamos mexer nos acessórios aí ó Vou começar aqui por trás Foguinho Que que é isso mano Olha Já vi caminhão na vida real com isso mano É umas luzinhas Que da hora mano Vamos botar um foguinho Beleza Um adesivo também ó Ah Um adesivo da hora pessoal Vamos mexer nas rodas aí ó Mano Eu não sei se eu Pego uma roda que dá pra pintar E pinto ela Ó De preto Ou eu pego uma cromada mesmo Vamos de cromada né galera Vou pegar uma roda cromadona aí Colocar esses parafusos aqui ó Pra furar pneu de carro E essa parada aqui que é mod Vamos ver se é da hora Nem dá pra ver É muito pequenininho mano Mas depois a gente vê Quando a gente vai com o carro na rua Vamos personalizar igual Todas as rodas aqui ó Beleza E as da frente também E olha só galera Ele tem um eixo elevado aqui ó Que dá pra gente abaixar Muito da hora cara Aí acho que tá esquema Pneu eu não vou mexer galera Vamos ver o que que mais tem Pra gente mexer aqui Proteção lateral Vamos pôr Desse lado Tem mais alguma coisa? Não Isso daqui O que que é? Acessório Olha só galera Olha só galera Esse mod Veio lá do EAA Mano Quem quiser aí ó Tem o canal deles Aqui no meu baú www.youtube.com EAA Games Esse mod Veio de lá mano É Vou deixar o link aí Na descrição Pra quem quiser baixar O Ford Truck Bolado Ford Cargo Bolado Ó Tem outra pintura aqui Pro nosso baú FF Hortifruti Mas eu não quero não Quero originalzão de fábrica Ó Ô louco Tem como colocar um refrigerador aqui ó Pra caso a gente for levar A carga que estraga né mano Mas carne Dá pra usar esse bagaço aqui Da hora Deixa eu ver o que mais que tem Adesivo Ah esse adesivo eu não quero não Como é que eu tiro fora? Tirei Ah Aí ó Um climatizador também mano É o ar condicionado do nosso caminhão né Vamos colocar Deixar ele aí Da hora Adesivo uso para a brisa ó Olha só galera Que legal Meu Esse caminhão tá massa Véi ó Que mais que tem aqui Antena Ô louco mano Olha essa antena Que da hora pessoal Nossa Esse caminhão aqui ficou louco hein galera Me digam aí nos comentários O que vocês acharam E quanto que deu Nossa Deu 70 mil euros Essa brincadeira aqui Ainda bem que a gente tem dinheiro mano Vamos comprar galera Nosso Ford Cargo Porque a gente ainda tem que levar ele pro Brasil mano Cê é doido Vamos colocar ele aqui na nossa Na nossa empresa em Paris né mano Olha o B.O. A gente vai levar ele pra Paris Pra depois trazer pro Brasil cara Comprei pessoal Aí sim mano Agora A gente vai ter que recrutar alguém Pra dirigir nosso Dirigir nosso Mercedão né mano Ó tem o Vitor O Vitor A aqui E ele vai dirigir o Mercedão Que ele é o que tem a nota Melhor ali mano Vamos tacar ele lá Na nossa empresa em Paris Vai dirigir o Mercedes Ih, não dá, galera Não dá porque eu tenho que Eu tenho que dirigir meu caminhão Primeiro Beleza, pessoal Agora sim dá pra gente contratar Um motorista aqui, mano Que eu já tô dirigindo O nosso Fordzão Então vamos Contratar esse Vitor A aqui E colocar ele no nosso Mercedes O Mercedes Tá vazio Tá contratado, meu parceiro Seja bem-vindo à empresa E agora, pessoal, vamos ver Como é que é o nosso Ford Se liga só, mano Tá da hora, hein Tá bonito E olha só, galera, esse eixo dele Do meio aqui Ele sobe e desce, ó Levantei Pra quando tiver pouco peso E dá pra baixar, e se eu não me engano Ó lá, ele vira aqui, ó Ele ajuda a virar o caminhão Olha que monstro, galera Tá bonito demais, mano Você é louco Vamos ligar essa máquina aí Tá bocha, mano É alto Tô nem ouvindo nada É alto demais, mano Eita, mano Olha o ronco desse caminhão, galera Caraca, que caminhão da hora, mano Mano, ferrou Eu vou ficar por muito tempo com esse caminhão Não tem como não Vamos entrar na empresa aí Que eu quero tirar o ronco Que não vai dar pra trabalhar Desse jeito, galera Muito sono, velho Se liga só, mano Caminhão que da hora Mano, eu acho que eu abri a curva demais Pra entrar na empresa, ó Errei a porta Tá, puxa Vamos entrar aí, galera Aí, mano Temos que deixar metade do caminhão pra fora Pra dormir Mas beleza, né Vamos acionar o freio de mão aqui E bora dormir Eita, poxa Meu Deus Não freou Nossa Ó o ronco dentro da Dentro da garagem Caraca, velho Doideira Aí, travei no freio de mão Bora dormir aí, galera Meu Deus, mano E o nosso motorista Victor já deu 1.300 de prejuízo, mano Que isso Mano Eu espero que ele recupere Esse dinheiro, velho Que isso, mano O cara já entrou Dando prejuízo pra empresa Beleza Agora tá à noite, mano E a gente vai pegar A carguinha noturna aí Vamos ver se a gente acha Indo pro Brasil, né Galera Vamos lá Galera Eu achei uma carga aqui pro Rio Grande do Sul É... De cerveja sem álcool Mas eu acho Que não vale a pena Eu pegar essa carga Porque É só 1.900 o pagamento por ela Eu acho que eu vou pegar Uma carga de pneus Pra Calais Que vale quase 4.000 E de lá de Calais Eu pego uma carga pro Brasil Mano Acho que vai ser bem melhor assim Vamos pegar esses pneus de caminhão 10 toneladas Hora de pegar esse E só bora Vamos ligar o caminhão aqui Mano, muito da hora esse caminhão Hein, galera Eu gostei Caraca Ai Beleza Já deu uma arranhadinha Caramba Acontece, né Virem à esquerda Vamos lá, galera Que essa carga tá longe, mano Tá a 90km da gente Mó rolê Deixa eu acender as luzes aqui do nosso caminhão Ih, caraca Nunca sei acender as luzes, velho Aí, acendi as luzes ali no teclado mesmo E vou furar esse sinal vermelho aqui Aqui não dá nada, não Olha o tanto de caminhão, mano Vou furar esse outro sinal aqui, mano Cê é doido Tá muito longe pra pegar a carga, fi E olha como corre, galera Esse caminhão Já estamos a 90km por hora, mano O meu cedão não passava de 90km Já estamos a 100, ó Cê é louco Ó o computadorzinho de bordo dele Mó breu, fi 9h da noite Já tá tudo escuro Cê é louco Aí, galera 120km por hora, mano Anda bem esse caminhão, hein Quero ver carregado Mas me parece que anda muito bem, mano E eu nem coloquei na décima segunda Ou dá pra pegar 130km fácil, fi Na rotatória, pegue a segunda saída Aí, galera Chegamos na empresa aqui Vamos carregar o bruto agora E a direita Fizemos uma boa viagem Cê é louco, mano Vamos carregar ele Com os nossos pneus de caminhão Aproveita e pega o jogo pra mim, né, galera Por que não? Olha lá, ó Caramba, mano Ganhar um dinheirinho bom Eu acho que esse caminhão Por ele, é... Aguentar mais carga Eu vou ganhar um dinheirinho melhor, galera Quase 4 mil pila E sim Só bora Já recupero o que o nosso motorista perdeu Motorista feia da mãe, mano Perdeu 1.300 em preju Mano, é alto demais o barulho do motor desse caminhão Vamos ver quanto tempo vai demorar pra carregar Rapidão aí, galera Torno de 40 minutos E tamo pronto aí, mano 222 quilômetros pra calar E só bora Levar esses pneuzão Eu vou a correndo, hein, mano Testando o caminhão Caraca, eu só não quero bater aqui Ele é difícil de sair de primeirinha, mano Mas depois que sai também, já era Na rotatória, pegue a terceira saída Só bora, galera Mano, da hora demais o caminhão Sério Saia agora Eu gostei muito, pessoal O que vocês acharam? Só jogando marcha E ele vai puxando mesmo 10 toneladas não é nada pra ele, mano Tá, poxa, galera Olha o trânsito Nossa, mano Olha o tanto de caminhão E carro, velho Caraca Tamo chegando em Calais Falta um 42km só Maluco Vim curtindo a viagem aqui Com o nosso novo caminhão Com o nosso Ford Cargo Caramba Galerinha saindo em peso de Calais, né, mano? Também é porto Também é porto, né, galera? Tem um movimento grande Não importa o horário Que da hora Vamos chegar lá Meia-noite e 47, galera Agora são meia-noite e 24 Estamos chegando já E aí eu vou ver se tem uma carguinha pro Brasil, né, mano? Tem que ter Aquela famosa carguinha pra gente voltar pra nossa terra, galera Tá, poxa Mal medo de não aguentar fazer curva Aí, vamos pegar a saída aqui pra ir pra empresa, né, galera? Já vamos reduzindo a marcha aqui Chegamos na cidade aqui já, galera Cê é louco, mano? É muito bruto esse caminhão, velho Não tem como E vamos ligar o foguinho aqui, ó Que eu tava andando com o foguinho desligado Desliga só Fica demais, né, galera? E ó a buzina Monstra Só bora Vire a direita E vem frente Vire a direita Vire a direita Chegamos Vamos estacionar nosso caminhão aí Só bora, galera Colocar no mais difícil aqui Que esse caminhão não é difícil de estacionar Ele vira muito bem Porque esse segundo eixo dele vira também, mano Ele vira muito bem mesmo, mano Aí, ó Agora é só voltar de ré E já era Dá pra ver nada, né, galera? No escuro aí, velho Tá maluco Aí, beleza Vamos entregar essa carga E olha só, galera Ganhamos nossos 3500 aí 3750 E, mano Bora pegar uma carguinha pro Brasil aí E temos também, pessoal Que coisa boa Um ponto de habilidade pra usar aqui, mano Vou usar em carga de alto valor Tamo quase completando aí As cargas de alto valor Aí sim, velho Aí é só, mano Caminhão tá da hora, hein, pessoal Só bora, mano Vamos ver se tem É... Carga pro Brasil aqui em Calais Deve ter, né, mano? Bem no porto Bagé Tem uma carga pra Bagé aqui 13 toneladas de óleo de motor, galera 2 mil contas A gente vai ganhar E eu acho que é isso mesmo Que a gente vai pegar, mano Óleo de motor Só bora Vamos pegar Já tá na empresa aqui da frente, mano Que a viagem é longa, hein, pessoal Ir lá pro Brasilzão, mano Voltar pra nossa terra Onde a série vai ser feita, né, velho Tá, puxa Tá dando umas travadinhas aqui, velho Vire à esquerda Aí, voltou ao normal PC deu uma morridinha só, galera Isso é doido, mano Prepare-se para virar à direita Finalmente chegamos Vamos pegar nossa carga de óleo de motor aí, galera Pra levar pro Brasilzão Pra cidade de Bagé, mano, ó Ganhar um dinheirinho bom No episódio de hoje, hein, mano Recuperar o que o nosso empregado Tá perdendo Espero que ele não perca mais dinheiro Vamos carregar aí, galera E bora, mano Tá falando aqui no GPS que a gente vai chegar às 6 horas da manhã Lá no Brasilzão Lá no Brasilzão, não Lá onde a gente tem que entregar a carga em Bagé E agora são 1h55 da manhã, mano Só bora A gente vai pegar o sol nascendo, hein A gente tá pertinho do porto, mano Coisa boa ter vindo pra Calais aqui, galera Que aqui é do lado do porto Olha que coisa legal Virem à direita Tamo com 13 toneladas, mano Vamos testar o caminhão agora, hein A curva fechada, galera Tá, poxa Ai Legal Estreiei o caminhão, mano Achei que ia dar pra fazer a curva de uma vez só, velho Não deu Caramba Deu um daninho no caminhão Mas tá suave, mano Só arranhou Bora lá, galera Posicionar aqui no barcão Que a viagem é longa, mano A gente tá a 4 mil quilômetros de distância Isso é louco Aí, vamos lá, vamos Ir para o porto do Rio Grande Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada aqui, galera Eu acho que é, né, mano Rio Grande é mais perto do... De Bajé É Nossa Senhora É perto mais ou menos Só vamos É, galera Chegamos aqui no porto, mano E vamos sair daqui, mano Que a gente tem um longo caminho pela frente Só bora 185 km até Bajé Até que não é um caminho tão longo, não Né, galera Rapidão a gente faz com esse caminhãozão aqui, velho E olha lá, galera Primeira lombadinha com o nosso Ford Cargo, velho E vem frente Aí sim Deixa eu diminuir aqui a velocidade É a moral, mano Só vamos É suave, mano Lombadinha suave Chegar na estrada é pé na tábua, hein Meu Deus, mano Farol quebrado Um monte de caminhão passando Já sei que eu tô no Brasil Quando eu vejo os farol quebrado, velho Só vamos Torcei pra ninguém bater na gente, velho Pior que vai vir um ali, ó Quase bate, velho Se eu não paro, ia pegar Porque se eu não abro a curva ali Minha carga pega no guarde-reio, mano Quase que o maluco bate na gente Vambora Pelo menos no farol quebrado Não tem multa, né, mano Então só bora Ó o posto da Texaco, mano Que da hora Na moral, pessoal Tô pisando tudo aqui, ó 102 km por hora Se a gente tivesse com o nosso Mercedão A gente ia sofrer na viagem, mano O Mercedão sofria pra passar de 90, velho Isso é louco Vixi, ó o trânsito aqui, mano Tá, poxa O freio tá fraco, galera Não é trânsito, não É obra na pista, velho Ainda bem que deu tempo de brecar É, galera Passando aí por dentro da cidade de Pelotas Vamos diminuir aqui Que é um trecho de lombada Trecho lento, galera Então só bora Passar devagar aí Aí, bora sair aqui, ó Em sentido baixo, né Depois continue em frente Vamos ver se não vai vir ninguém pra bater na gente Né, galera Quatro da manhã Daqui a pouco o sol tá nascendo, hein Moleque Que caminhão barulhento Quanto até que tá dando conta, hein Acendeu o farolzão aqui Ó, galera Tá, poxa Ó lá Tá morrendo Tá perdendo velocidade Vamos reduzir Acho que tá acabando a subida Mano, se fosse o Mercedes Não ia dar conta, não Ó, esse aqui já tá morrendo um pouco Caraca, mano Subi na serra aqui, ó De manhãzinha De manhãzinha Da faixa errada ainda Ai, quase, véi Agora sim Vamos acelerar de volta Amanhecendo Subi na serra, véi Carregado, mano Quase que não sobe O Mercedes O Mercedes Ia subir a menos 40 por hora, fi Esse daqui É bruto demais Será que Vem a descida Agora, mano Que tudo que sobe Tem que descer, né, véi Se vinha a descida Eu só vou ligar O freio de motor Aqui E a gente vai descendo Mas acho Não vem, não Ó como o dia A clareou, galera Ó, o sol Tá querendo aparecer já Tá meio nublado Na real, né Vou fazer uma outra Passagem de risco Aqui, galera Tem um Jeep Renegade Aqui, velho Tô passando No Jeep Renegado, velho Eu não acredito nisso E, ô, mano Vamos morrer de novo Na subida Se liga Ah, não Mas antes Eu vou passar Aquele carro, velho Vou nada Até o carro Morreu na subida Nosso caminhão Tá aqui, ó Embaladão É muita pressão Esse caminhão, velho Já tá décimo, hein, galera Vamos lá Vamos lá, mano Desce Engatada Com sucesso Vamos tentar Não perder Tanta velocidade Olha lá O carro Passou da gente Mano Não tem como, não Vou pra faixa Acerta Aqui Aí Acabou a subida Já, mano Da hora Demais, mano Caminhãozão Bom Esporte Cargo Mano Será que acabou? Tá perdendo velocidade Ainda, mano Acabou não, ó Ó O Jeep Renegado Passou nós De novo Ah, não Vou ter que buscar, velho Aí, agora Acabou, galera Agora Acabou Nossa subida Tô pertão De Bagé Também, mano Nem vai dar tempo De pegar o Renegado Ali, ó Já dá pra ver A cidade, pô Que isso Siga em frente Vamos diminuir Aí que chegamos Hein, galera Chegamos Na cidade De Bagé Mano Bora entregar Esses pneuzão Aí Pneuzão Não, né Mano Eu tô trazendo Óleo de motor Lá da Europa É óleo É óleo Bom, mano Caraca Vire A esquerda Vamos virar Aqui Aqui ficou meio Difícil De virar Né, mano Muito carro Chegamos Galera Galera Ó Sozinho Nem nasceu Ainda Nem deu tempo Do sol Nascer Virem A direita Aí pessoal Vamos encostar Cair na empresa Com o nosso Caminhão Novo Você gosta De cima Show de bola Vamos Estacionar Essa Belezura Esse Caminhão Vira bem Galera Se liga Só Mano Ó Caraca Olha que curva Boa Aí galera Carga Entregue Mano Excelente Aí ó 194KM Ganhamos 2022 Dinheiros Aí Né, galera E Manos Esse vídeo Vai ficando Por aqui Mano Compramos E estreamos O nosso Ford Cargo Me digam Aí nos Comentários O que Que vocês Acharam Desse Caminhão Eu achei O ronco Dele Massa Demais Galera E mano É Se você É novo No canal E gostou Do vídeo Se inscreva E deixe Seu Like Aí Para ajudar Que ajuda Demais O canal Mesmo E me Deixa Muito Feliz Galera Esse Vídeo Vai ficando Por aqui Espero Realmente Que tenham Gostado E é Isso Galera Até O próximo Vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri